Uma história sobre a evolução dos medicamentos no Brasil e o trabalho realizado nas últimas décadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para garantir a segurança, a saúde da população. Esse é o tema de uma exposição em Brasília. Confira na reportagem de Carolina Rocha. Alfazema, eucalipto e oliveira, chás que são conhecidos no dia a dia, mas para os nossos antepassados, os únicos remédios disponíveis para curar doenças. A evolução dos medicamentos e a história da saúde pública viraram objeto de exposição na mostra A Sua Saúde, promovida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que comemora 15 anos. Nessa parte da exposição estão expostos rótulos e propagandas de medicamentos que estavam no mercado antes do trabalho de monitoramento da Anvisa. São anúncios que prometem milagres e substâncias sem eficácia comprovada que eram vendidas livremente à população. Esses comprimidos, por exemplo, prometem acabar sozinhos com o complexo da magreza. Anteriormente à Anvisa já existiam algumas regras que procuravam garantir a segurança e eficácia dos produtos que iam para a população, mas a partir da Anvisa essas regras se fortaleceram bastante e se modernizaram. Isso envolve também não só o produto em si, a segurança e eficácia do produto, também como as regras de embalagem e as regras de propaganda de determinados tipos de produto, para que a população não seja sujeita à confusão, a propagandas enganosas, a propagandas confusas, etc., e tenha a dimensão, o conhecimento exato daquele produto que está consumindo. Na exposição multimídia também é possível sentir o aroma de ervas ainda hoje utilizadas como remédios pela sabedoria popular, ver como eram os equipamentos de vacinação do início do século XX e assistir a vídeos sobre as principais epidemias enfrentadas pelo país. Para mim são coisas novas, coisas que eu não conhecia e agora, depois que eu visitei, estou conhecendo. Achei muito interessante porque as coisas de antigamente são diferentes das coisas agora, da atualidade. Na parte contemporânea da mostra, 17 artistas brasileiros da atualidade foram convidados a expor fotografias, pinturas, esculturas e objetos interativos numa reflexão sobre a saúde pública no cotidiano.